Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Plague. Faz tempo que eu não jogo com a Plague, faz tipo muito tempo mesmo. E eu sei que é uma Killer que vocês gostam muito de ver, até porque é uma Killer que muita gente não joga. Ela é uma dos Killer que tá ali na lista de bem esquecidos, na verdade. Mas eu não acho ela uma Killer tão ruim não, ela não é muito boa, até por isso que o pessoal não usa ela. Mas ela é uma Killer muito divertida de jogar, e se você souber jogar com ela, pode fazer um estrago do cacete, sério. Eu tô aqui com essa Build, que é a Buildzinha padrão que eu uso com ela, certo? Essa Buildzinha aqui, eu adoro jogar com ela, eu tava upando ela esses dias, porque ela é a Killer que eu não tinha upado ainda, pra ser sincero. E daí eu peguei essa Buildzinha aqui pra ela, achei bem interessante, achei que funciona muito bem pra atrasar o jogo. Pra muita coisa, vocês vão ver. Enfim, essa Build consiste no Barbecue e Chile. Toda vez que engancha o Survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancha. No total de 100%, então eu consigo o dobro de Blood Points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Monster Abuse, que eu reduzo meu raio de terror, quando eu tô fora de Chase. Então eu consigo chegar perto do cara, é importante eu conseguir chegar mais perto do cara, pra poder tacar o vômito nele, já ficar broken, já derrubar ele. Então eu acho bem interessante. Aqui eu vou com o Papi Gordo Weasel, que depois que engancha alguém, eu tenho um minuto pra poder chutar um gerador. Quando eu chuto esse gerador, ele volta 25% automaticamente. E fica regredindo, padrão, né? Então esse perk é bem interessante pra eu só sair enganchando, já chutar vários geradores, já atrasa o jogo bastante. Então é muito bom esse perk, de verdade, recomendo vocês usarem. E aqui eu vou contar a Antofobia, que a cada Survivor machucado acrescenta 4% a mais em redução de rilar, de se rilar, de fazer gerador, de sabotar gancho. Enfim, basicamente atrasa totalmente a partida. E como ela, às vezes, os caras não se healam na fonte pra poder não me dar o poder mais forte dela, então a Antofobia me ajuda a atrasar o jogo. Porque os caras vão ficar todos machucados, então ou se healam na fonte e me dá o poder e GG, ou fica machucado e fica bem mais lento o jogo. Então é bem interessante usar isso nela, vocês vão ver. Aqui eu vou com o Vili Emetic, porque ele ajuda muito ao cara ficar broken mais rápido depois que eu vomito nele, entendeu? Então eu vomito nele e o cara já fica broken, eu já dou o hit. Então isso aqui faz o cara ficar broken muito mais rápido. Broken, pra quem não sabe, é quando o cara fica machucado e sem poder se rilar, entendeu? Então eu não preciso nem dar hit no cara pra ele ficar machucado, é só vomitar nele e aí eu não perco o tempo dando hit, entendeu? E aqui basicamente é a mesma coisa, só que o verde é um pouquinho pior do que o roxo, mas combando os dois, então fica absurdamente rápido a forma que ele fica um broken. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá nesse mapa de bosta, meu Deus do céu, eu não aguento mais, velho. Eu juro que eu não aguento mais, mano. Esse mapa caindo na vida, velho. Meu Deus, mas enfim, né? Então é a vida. A vida tem dessas, sabe? Enfim, ó, já tem isso aqui, já escolhi o lado certo já. Ó, piscou a lanterninha, mano, quis nem saber. Quis nem saber, velho. Eu não acertei ninguém com o Vômito, eu sou uma lenda, velho. Eu sou uma lenda. Ok. Terminou ela aqui, beleza? Eu já deixei ele infectado, porque esse addon aqui é maravilhoso. Maravilhoso, coisinha. Agora é só dar a volta por aqui. Só se eu tiver life. Não, não tem. Só que ele tem carinha, tem uma carinha de dead hard, velho. Eu vou dar o catzinho nele aqui então, né, pra ganhar mais tempo. Que delícia, mano. Que delícia, já temos um broken já, hein. Já temos um broken, ó que delícia. Vamos enganchar, já vamos voltar a gerar naquele gerador lá, porque... Sei que tem gente lá. Ah, eu sei que tem gente lá. Ah, se eu sei. Oh my God, man. Calma aí, preciso... Calma, a Nia foi pra... Ah, enfim. Eu tô... Me buguei, me buguei, me buguei. A Nia veio pra cá. E daí ela tá aqui atrás? Sim, tá aqui atrás, obviamente. Nice. Tacou a parte. Pronto, deixei ela já... Bagulhadinha, que já já ela vai ficar. Porque quanto mais ela correr, mais ela fica... Broken, tá ligado? Hahaha. Só se ativar a balance lane que ela foge aqui, provavelmente ela tem, né. Meio óbvio ela ter. Sim, ela tem. Brá, brá. Já chutei aquele geradorzinho ali com o Pop Gordel Weasel. Vamos ver se eu consigo chegar nela aqui. Não, não tem ideia de rádio. É que GG. Que GG for her, man. Beleza, vamos pegá-la aqui. Já vamos... Vamos enganchar ela e vamos voltar naquele gerador lá também. Porque já devem ter voltado pra lá. Como eles estavam bem focados lá. Tinha três pessoas lá, quase, acho. Daí vamos... Enganchar ela e vamos voltar lá. Porque aí eu já posso chutar de novo com o Pop Gordel Weasel. E tem mesmo. Tinha mesmo. Hahaha. Beleza. Vamos dar mais uma chutadinha aqui então. Já vamos voltar pra Cajoba. Hello. Hello, tudo bom, amigo? Beleza, já infectei ele aqui já. Então, atrás dele aqui, ó. Beleza, ó. Tá os quatro machucados já, os quatro. Falta só um ficar broken. Vamos esperar o dead hard dele aqui. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Não, não tem o dead hard, ok. Ele já tem quatro broken já. Se eles se relarem na fonte, eles vão ter que me dar o poder. Então posso levar isso de vantagem, né E a tatofobia tá estralando agora Então tudo fica bem mais lento, tá ligado Essa é a força da play Com esse, ó, o cara se relou ali Ótimo, perfeito Se relou e já vai tomar outro Meu Deus do céu Bonda play é isso Bonda play é isso Já posso Vamos ver se tem algum gerador por aqui pra eu chutar Tem, velho, foda-se Bonda play é igual o Billy, igual a serra do Billy Se prender na parede já era, só vomitar E bater alguma coisa com a serra Se prender na parede só dá uma serradinha e o cara já cai Beleza, vamos pegar aqui o poderzinho Já que ele se relou aqui à toa, né Tô falando, ele me deu o poder à toa, velho E logo depois já ia Infectar ele já, aí acabou que ainda matei ele Calma, será que tem alguém por aqui? O cara pulou ali Ó, se relaram de novo na fonte Se relaram de novo nessa fonte, hein Tão me dando poder Tão querendo me dar poder nessa vida Ó o outro lá Vamos ver se eu consigo pegar ele no poder Ah, ele veio pra cá, ok Ah, achei que ele ia dar a volta Ok, então aqui acho que ele vai cair Tem muito o que ele fazer aqui não Só tô sendo precoce, por isso que eu tô errando Mas é só Ué, agora era pra ter pego Doideira, bateu nele o bagulho Não pegou What the fuck Hello, eu sabia Beleza Peguei no poderzinho Ah, ele subiu lá Uuuuh Não, não deu Beleza, enfim Vamos pegar aqui o Bill, então Cadê o Bill? Cadê o Bill? Ih, pronto Sumiu Ah, tô ouvindo ele Tá na palha de provavelmente, é Provavelmente Ah, foda-se, vai Vamos pegar Seja o que Deus quiser, velho Tá, vai Tá tudo bem, tá tudo bem Oi, carai Vamos voltar lá naquele gerador Não vamos pegar o poder agora não Que eu quero dar uma chutadinha lá pra ver Calma, tem dois naquele gerador lá, ok Vamos dar mais uma chutada aqui Porque já voltaram pra cá de novo Eles vão pegar o poder aqui atrás Vamos pegar aqui Já vamos direto naquele gerador lá Que tem duas pessoas Estão se relando tudo Então a gente não me dá Ué, o cara se matou, velho O cara não aguentou a pressão Ele falou, não Chega Chega Vamos lá, então Vamos ver se a gente chega Antes deles terminarem Não sei se eu vou conseguir Porque eles acham que Estão os três lá naquele gerador, velho Ó, se rilaram lá na fonte Não tava fazendo não Mas eles estão os três ali Daquele lado Beleza Me deu o poderzinho aqui então Mais um Mais um poder Ah, eles vazaram daqui? Será? Eles vazaram tremendo Pera, por que eu tô ouvindo alguém, velho? Bom, enfim Vamos ver se a gente consegue achar alguém por aqui Ó, já tão lá Já vi Beleza Ok Ah, merda Não deu Calma, aqui vai dar Aqui vai dar Confia, confia Beleza Foi mais um Ela foi pra cá? Foi, beleza Aqui ela vai cair Não tem muito o que ela fazer não Aqui ó Vamos meter o louco Nossa, não pegou nem ela Ó, tá funk, velho Tá funk, mano Esse vômito é meio bugado Tá ligado? Ok, ela foi pra lá Vai pra janela ali Ah, acabou o bagulho Ver se eu consigo É Não, eu não posso Eu não posso botar ela desse lado Porque senão eu dou a janela O What? What? Nossa, eu dei um mindgame certinho Eu dei um mindgame certinho, velho Beleza Já Deixamos ele Agorfado já Que merda Não sei como é que ele não pegou Não entendi nada Mas enfim, né Ok, já Deixamos Fazer ele gastar lanterna à toa Ih, daí não vai dar não, amiguinho Aí não vai dar não, hein Aí deu merda pra você, hein Agora ele vai pular aqui, ó Meio óbvio Não pulou Nice Jogou bem, jogou bem Vamos pegar Vamos pegar aqui o vômitozinho, então Vamos pegar aqui e tentar matar ele Vamos ver Hmm Terminaram mais um gerador É, vamos sair dele, vai Dane-se, dane-se Vamos sair dele Já viu corvando por aqui A pessoa veio pra cá Ó, já viu o David ali já E ele já me viu Nossa, como não Ah, agora foi Beleza Muito obrigado Agora aqui, né O vômito às vezes não quer Tipo, derrubar o cara, tá É engraçado Que bom, velho Bom Será que tem gente ali? Não, não vão terminar não, né Tá, vamos Vamos enganchar ele Vamos chutar aquela porra ali já, velho Que era um Nien sabia Coisa não Tá, tem um lá Se rilando e outro lá Beleza Tá, tá, tá Eles estão me dando poder A pampa A pampa Porque eles estão sendo obrigados A me dar o poder Senão a partida vai ficar muito Devagar Mas não sei se é a melhor opção ou não Achou que a melhor opção É realmente você Eita, porra Ah, nem tava vendo ele aqui, velho Bom, terminou mais um lá Vamos pegar o poderzinho aqui então Vamos ver pra onde que ela vai Ah, tá aqui Vamos pegar aqui então Vamos direto nela Vamos dar a volta por aqui Pra ver se ela não vai subir Alguma coisa Ela voltou Ah, ela correu pra cá, velho Vai, pera Ela tá aqui? Ah, tá Beleza Foi mais um, ó E agora Hum, quase achei que ela ia entrar ali Ui, vai Não, não foi, velho É muito esquisito esse vômito dela, velho É a moda de governar Não é que nem o machado da Hunter, você tá ligado Aqui dá pra tu mirar certinho, não Aqui é foda-se, tá ligado Mas, gente, eu consegui pegá-la aqui Beleza, uma beleza Já vou me enganchar e vamos ver no barbecue Mas já que os caras estão O barbecue em Chile Essa delícia de perk Ah, será que eu chego lá a tempo? Tava dois lá, ó Hum Não derrite ninguém Que merda, velho Nossa, que delícia de vomitada, velho Perfeito, velho Pela entradinha da rocha ali eu consegui, mano Nice Já vamos, ó O Jake tava com ele Eu vi que ele tava atrás do gerador ali Deu pra ver um pouco da hora dele Então ele não tava sozinho, não Já vamos matar ele aqui, então Já vamos direto lá no No Jake Do Jake Dá uma vomitadinha apagar aqueles postinhos O que você tá fazendo, mano? O que você tá fazendo, velho? Eu acho que isso vai dar certo, mano Bom, aqui já era pra ele Ah, acho que eu não chego, não Hum, jogou bem zão, velho Porque se ele pulasse eu não ia conseguir, tá ligado? Então eu tive que arriscar o hit Mas ele mandou bem Tem ideia de hard? Nem tem, né? Beleza Vamos enganchar ele aqui, então? Ó, ela se rilou na fonte Onde é que foi? É, agora eu não vou saber onde é que foi que ela se rilou, velho Mas acho que foi naquela ali mesmo Ela foi a mais perto, né? Provavelmente Então, beleza A gente pega aquela porra lá mesmo, velho Ó, não a vi no barbecue É a vida, né, mano? Vamos ver Ela tá por aqui, velho Ela pode ter entrado no armário também Não, acho que ela se rilou aqui, velho Acho que foi aqui que ela se rilou Porque aqui eu tinha pegado, velho Ó, ela tá por aqui mesmo Eu vi o rastrozinho dela aqui Cadê essa porra da Saniya? Ah, foda-se a Saniya, velho Vamos procurar a Hatch, mano Ah, ela achou a Hatch Nossa, ela sabia onde tava, velho Que merda, mano Ah, mais GG, velho Tá aí Partidinha de Plague Não, eu tô falando Não, mas aquele é muito boa, tá ligado? Sei lá, ela meio que sofre um pouquinho Mas é isso, galera Tá aí a partidinha com a Plague Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Tô com uma buildzinha diferenciada até com ela, né? Uma buildzinha que eu não costumo trazer até pro canal Mas com ela É uma ótima build Eu recomendo vocês usarem, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Tchau